Olá galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É rapaziada, a chuvinha deu a trégua, só que o caminhão tá só a carniça, hein. Dá até desespero ver o bichinho assim, ó, sabe o que é isso aqui? É, hoje nós vamos de frete, rapaziada. Bora fazer um carregamento de frete, carregar o que o guincheiro mais gosta, o que o guincheiro mais teme, o tal do cabo de aço. É isso aí rapaziada, vou fazer um carregamento aqui de umas bobinas de cabo de aço de um cliente que a gente atende aqui, a gente trabalha fazendo remoções pra eles e quando precisa de um frete a gente acaba fazendo também. Então tem muita gente que vai acabar me criticando, como esses dias o rapaz falou pra mim cada um no seu trabalho, né, porque eu pintei a plataforma do meu caminhão, o cara falou que eu tava roubando o serviço do pintor, mas aí eu perguntei, eu não entendi se eu tenho a minha oficininha pequenininha com as minhas ferramentas que eu comprei, eu não posso fazer a pintura? É igual aqui agora, eu trabalho com guinche, eu faço remoção da frota da empresa aqui, eles precisam do transporte, eu não posso fazer o transporte? Claro que eu posso, cada um sabe onde o calo aperta, onde o sapato aperta, né? Então a gente vai tá fazendo o carregamentinho aqui de frete, precisa cobrir o cabo de aço, o tempo tá meio estranho, o Mun que tá aqui trabalhando, vai carregar a bicudinha do parceiro ali, e é isso aí, nós vamos que vamos, cada dia é um dia, cada dia é um lugar, cada dia é um trabalho. Positiva? Agradecer a rapaziada de Azeia que tá compartilhando nossos vídeos, comentando, interagindo, fala pra gente onde chegou esse vídeo, tamo lá no Instagram também, rapaziada, Valério Guinche, pose? É, tem a facção do Guinche também lá no Facebook, hein? Lá é aberto, lá você pode postar o seu carrão, interagir com a gente, beleza? Sujeito a aprovação, porque tem gente que posta coisa lá que não tem nada a ver com o nosso nicho, então a gente tenta triar aí, pelo menos pro nicho de caminhão, guinche, serviço, uma postagem, quer comprar, vender um equipamento, um acessório, vai lá na facção do Guinche no Facebook, lá tá aberto pra nós, pose? Bora que bora, rapaziada! Munkão, ó o bichão aí, ó, os meninos trabalhando aí, ó. Vai pro canal, hein? Vai pro canal! É o som de consumo de muita gente, ó. Vai pro canal, hein, Jovem! Morou! Ó, é bom pra trocar pneu, hein? Vamos mostrar um pouquinho do serviço deles aqui, rapaziada, que é uma coisa que eu não entendo muito, muita gente tem curiosidade, beleza? Pode cargar, não é, ó, 22. As minhas bobinas são essas aqui, ó. Essa, essa, essa e essa. Dá nove mil e pouco. Dez mil quilos eu vou carregar aqui. Bora que bora! Vamos ver o que que dá pra gente mostrar pra vocês aí. A empilhadeira vai trazer a bobina. E o menino vai pôr no munk lá no caminhão do outro ali, ó, Mercedes. Ó a bitola do cabo que eu vou levar. Será que dá pra fazer uma guinchadinha? Cê tá doido, hein? Ó. Puxa, é grosso. Só uma alma dessa aqui, ó. Já dá o cabo do meu caminhão. Aqui tem umas oito trançada. Cê tá doido. Porque ele tá brincando comigo, ó. Ó o tamanho da bobina que eu vou levar, ó o tamanho da que o cara vai levar. Eu quero levar a pequenininha. Essa pequenininha aí leva no porta-luva. Pode pôr no canal lá depois. Pode pôr no canal lá depois. Pode pôr no canal lá depois. Vai virar essa bobina. Vai carregar dessa forma aqui. Vai ter o pé também, né? Vai ter o pézinho, né? Não, pode ir assim. Pode ir assim? Falando do pé, ó. Vou deixar o pézinho. Porque aí a empilhadeira consegue pegar por baixo. Ou ela pega por cima aqui. Ou pega por baixo. Mas pra não ter perigo de quebrar a tampa. A gente vai carregar com os pezinhos assim, ó. A empilhadeira vem e pega por baixo. Essa aí ele vai... Tá em pé e vai por deitada. A bobina dessa é uns 3 mil. Tem marcado lá, acho que é 3,5 mil, 3, 3,5 mil o peso. Essas grandes é mais pesada. Calçando ela, que agora ele vai dar o tombo. Tudo tem uma engenhoca, né? Os caras pôs uns ferros ali. Jeito de pegar e tombar a bobina. Cada um com a sua técnica, com a sua inteligência. E com o seu jeito de trabalhar. Muito talento, muita técnica, viu? Porque tem que saber o que tá fazendo ali. Tô aprendendo, hein? Quem sabe num dia. Não vou pro Munk. Beber essa água. Cliente pra isso a gente tem, graças a Deus. Direto, eu indico o Munk pros parceiros. Eu acho um serviço bem interessante. Totalmente diferente da plataforma, viu? Tem nada a ver um com o outro. Ficar em cima das madeiras, ele tira a cinta, tira o ferro de baixo. Vai repetir o procedimento na outra lá que tá deitada. Vou baixar. É isso aí. É... Vou falar pra vocês. Um servicinho desse aqui, rapaziada. Tem que se cobrar um pouco a mais. Porque demora. Demora pra carregar. Demora pra amarrar. Demora no cliente pra descarregar. Tem procedimento de nota. Tem tudo um processo. Então não é uma coisinha rápida e simples. Não adianta você querer que seja rápido. Que não é. Olha aí, ó. Olha o tanto de caminhão numa empresa lá pra baixo. Que não tem nada a ver com aqui. Mas aguardando, ó. Processa o procedimento. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí, aí já cabe a outra Cabe Isso aí Carregado, amarrado, plonado De um jeito bem feito Porque eu não sou Não sou experiente nisso aí O importante é que não vai molhar Beleza? Bora que bora Fazer o descarregamento ali em busca da capital da fumaça Beleza? Ó o guinchão e o monkey aí, chama Bora rapaziada, indo fazer a entrega Sofrendo Vou mostrar pra vocês aqui o acesso da marginal Olha isso rapaziada Cê tá doido, hein Ó a velocidade Ó Cês dão conta, não? 20 km 58 minutos Só vai pra quem diz que O dinheiro tá em São Paulo Ó Ó a velocidade Cês tão vendo que andou Mas olha a velocidade Cê tá doido, motorista Se o dinheiro tá em São Paulo Eu não sei onde tá o trânsito Cê tá doido Aqui O serviço que é pra você fazer em uma hora Você faz em 5, 6 E vai cobrar o que vale Pra ver se você faz Cê fica parado Ó Parado assim que eu digo Ó Zero por hora Ó Cê tá doido Essa rapaziada Carregou no mundo Que descarrega na empilhadeira Desse jeito aí Ó rapaziada Então é isso aí Espero que tenham gostado Se foi mais um serviço Diferenciado Mostro pra vocês aí Pra ver que você não depende Só de remoção Acidente Carro quebrar Caminhão quebrar Você com guiche Você sabendo trabalhar Você tem o leque bem aberto Beleza? E lembrando Cobra bem Pra as pessoas te procurar Pela qualidade do seu trabalho Tá? E não por você ter precinho Rapaz Boa Aí deu dó hein Deu dó hein Cê tá doido Beleza? Então é isso aí rapaziada Valério Guiche Facção do Guiche Mais uma pra conta aí Já Obrigado Tchau 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 Tchau